A competição para ganhar o favor dos deuses será um teste até para os guerreiros mais poderosos. Provem que são dignos portando os inimigos e fazendo o sacrifício e caramba não tem um som peraí 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 peraí. Deixa eu colocar fones de ouvido esqueci aí. Vou levar surra aqui. Voltei. Bora lá, bora com tudo. Você tá meio lagado. Bora lá. Os troianos encaminham-se para a vitória. Toma. Bom trabalho, Murtau. Boa. E morri. Droga. Morri. E há mais pontos extras festejando. Oh caramba, deveria ter deitado ali por buraco. Esse pegou vida. Esse tá muito lagado. Olha o gajo. Lagado. E aí droga, não é isso que eu queria fazer. Deu errado. A minha estratégia era para eu cair por cima dele e depois usar magia, mas ele estava muito rápido. Morreu. Morri, diabo. Morri, diabo. Esse aqui também tá se achado. Morri, diabo. E aí? Morri, diabo. Olha isso. Lagado. 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 Sai do jogo. Sai. Vai dormir. Vai. Você tá lagado. Deixa eu comemorar. Oh caramba, não é isso. Comemora. Ah, não ganhei ponto de comemoração. Tive que fechar a janela. Tive que fechar a janela, tá muito frio aqui. Hoje deve estar a menos 5 graus lá fora. Tenho que sair daqui porque ele tá com esse bicho gigante. Jesus é perdoado. Que abravo. Vamos lá, cara. Não funciona lá, cara. Toma! Toma, está vendo E usou fúria Que ferrou Ah, não consegui salvar ele Vou lhe provocar Toma! Morreu? Morreu Matei 10 Morreu Toma! Toma Ah, ganhamos Boa, boa, pensei que perdemos Ai 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 Muito bom Espero que a live não esteja travada para vocês Agora que eu coloquei um SSD no meu PC No meu laptop Da Lenovo Laptop velho Coloquei um SSD Instalei Windows 10 Home É o mesmo Windows que eu usava Está bem leve A única coisa que eu instalei nesse PC é o OBS Para poder fazer live O PC está vazio Por isso que está bem leve a live A live está a 60 fps E aí E aí E aí E aí